Parabéns, como você está sentindo depois dessa performance? Obrigada, gente. Estou muito feliz. Eu trabalhei quatro meses duros. Foram quatro meses trabalhando duro, indo todos os dias para aquele treino. Perdeu o peso. Eu queria mostrar uma nova Luana do que foi na última luta. E eu provei para vocês. O trabalho duro compensa e eu estou feliz demais. Gente, eu estou muito feliz. Foi um monte de trabalho duro. Nós falamos de ir para o gym todos os dias e perder o peso que eu precisava perder. Eu sempre precisava mostrar para as pessoas que eu ia voltar a melhor Luana. Então, eu estou muito feliz. E também, o trabalho duro compensa. Foi isso no seu plano de jogo? Você pensou que isso era como a luta vai acontecer? Estava no plano? Você achou que ia ser mais ou menos essa sequência que ia acontecer na última luta? Sim, gente. Estava no plano. Eu e meus corners. Estava muito conectado. Eu estava ouvindo tudo o que eles estavam me falando. Ali, na hora que eu joguei aquela mão que eu derrubei ela, foi o meu corner. O Alan falou ali, vira canhota e faz a número um. Que foi que a gente treinou códigos para essa luta e foi o que eu fiz. E o Gil, treinei o aquecimento inteiro ali, um bataleão. Treinei muito duro o jiu-jitsu. Estou aperfeiçoando muito. Então, a vitória saiu conforme a gente planejou assim. Eu estava ouvindo muito para o meu coroner. Eu estava ouvindo muito para o meu coroner. E um momento, o coroner disse, olha, este é o momento. Põe em número um e deixe essa luta. Então, nós estávamos trabalhando para os cerdos para esta luta. E foi o código para ela. Eu põe a mão, ela caiu. 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 Então, tudo que nós estávamos treinando. Eu treinando muito jiu-jitsu durante esse campo. E também quando eu estava no locker room na minha casa. Então, nós estávamos fazendo essa sequência, e nós estávamos com esse chão de braço. E isso é o que nós estamos trabalhando, tirar a mão e pegar o chão de braço de braço de braço. Então, foi exatamente como planejou. O que você pensou do seu adversário? Eu sei que você não tinha muito tempo, mas há alguma coisa sobre ela que te surpreendeu? Porque faz dois anos que ela não luta. Então, como vocês viram no começo da luta, eu estava vendo o que ela ia fazer, eu nem me expus muito, eu falei, deixa eu ver o que ela tem pra mim. E quando ela começou a fazer as mesmas coisas que ela fez na última luta, eu falei, ela não veio com nada de novo, agora eu posso ir. E foi o que aconteceu. Sem surpresas, na verdade, eu assisti todas as lutas, e eu não vi nada de novo. É obviamente difícil medir as coisas, porque ela não lutou por dois anos. Então, eu realmente vi, quando começamos a luta, eu comecei a estudar um pouco, tentando ver o que ela ia me dar. Então, eu estava estudando o que essa pessoa nova que eu estava lutando. Ela não veio com nada de surpreendimento, e não foi nada de novo. Então, eu basicamente fiz a minha coisa e me tornou feliz. Você pareceu muito emocionado depois da luta. Não sei se isso é normal, eu não me lembro se você estava tão emocionado da última vez. Mas, foi algo específico que você fez sentir assim essa vez? Você pareceu bastante emocionada depois da vitória. Não me lembro exatamente se na última vitória você ficou assim, ou em alguma outra vitória você estava desse jeito. Alguma coisa em especial deixou você como você estava hoje? Sim, eu tive muito medo nesse camp, porque eu estava vindo de um problema, e eu não sabia como seria. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E eu não sabia como seria. Eu estava com medo, e eu trabalhei muito duro nesse camp, foram quatro meses duros. Então, eu queria muito essa vitória. Eu idealizei muito. O problema que eu tinha não era nada grave, mas era um problema que atrapalharia na minha carreira, por conta da forma que subiu o meu peso. Era uma coisa que me cansava, que foi o que aconteceu na minha última luta. Então, eu tive muito medo, mas agora eu estou muito bem acompanhada. Mas eu tinha medo, eu não sabia como seria. Então, a minha emoção foi trabalho feito, eu consegui, eu bati o peso bem, eu finalizei a luta bem. Então, a minha emoção foi tudo valeu a pena. Foi difícil, mas valeu a pena no final. Um, guys, it was, it was just for me, the moment, I, I feared what, what was gonna happen. I didn't know what was going to happen into this fight. Um, and, everybody knows, like, I went through some health issues that compromised weight. I know, they're not serious, but for me, it would have jeopardized my career, because you're talking about weight cuts, uh, and that was a thyroid issue. Uh, I didn't know, I had a lot of fear going into camp. Those are four months of, of battling that, going through the hard work, and getting it done. And it was actually a feeling of mission accomplishment. I, I made it happen, I did it, and getting the finish too, it's like I got a job done. So, a lot of fear, and it all happened the way I planned. Well, I'm happy for you that it worked out. Um, what's, what's ahead? Do you want to fight again before the end of the year? Do you have an opponent in mind? Yeah, I'm very happy for you, how good it works like you, and I work for you. What's next? What's next? When you want to fight? You think until the end of the year you can fight another fight? What's next? I'm ready. I've trained a lot, so I'm going to continue training. I'm going to go a little bit on the freio now, because they were four months very intense. I'm going to go to Brazil, a little bit with my family. But, yes, I'm going to go to November, December, I'm going to be doing another fight. I hope I have the opportunity to fight with a top 15. I think I proved to the UFC that I can be there, so I want this opportunity in November, December, being 57 or 61, I'll be ready. Obviously, no damage, feeling great about this fight. I'm ready to fight, but I really want to take a break. I really want to step off the gas a little bit, because these were very, very intense, four months. I want to go see my family in Brazil, a little bit, and stay with them. I feel that November, December will be a very good time. I think I'll be ready for it. I think that I'm ready for a top 15, and I hope the UFC gives me that. It doesn't matter the division either, as I can be in this division or one way up. I'll be available in any division if the UFC wants me. Thank you. Luana, just one here in the back. First win in the UFC by submission, you've had a knockout already in the UFC. Is there a different satisfaction with this kind of finish? Is there a different satisfaction with this kind of finish? First win in the UFC by finalization? You've already had a knockout. Do you have a different satisfaction for having finished with a finalization and not just a knockout? Guys, I would be a box of surprises, as you can see. Maybe it will be a knockout, maybe it will be a finalization. I thought I would finish, and I said, I trained a lot with my choice, but my son and my heart told me that it would be for finalization. So, if I win in the first round, regardless of when it was knockout, when it was submission, the feeling is the same, the duty is fulfilled, and I'm very happy. Guys, I'm going to be a box of surprises, I promise. I'm going to be able to show you everything. I think you trained a lot for this, but it doesn't matter. You trained, obviously, to get this. I trained to get submissions, and we made it happen that way. But whether getting it by a knockout or getting it by submission, having a first round win, that's amazing. So, I'm very happy that I got that and it was misaccomplished. Thank you. Thank you. Thank you.